Vamos respirar e vem pra cá, demorou. Corra aqui pra gente mandar os nossos abraços, mostrar as fotos, porque ontem você acabou até aprontando comigo. Mas eu gostei, eu gostei. Foi muito legal. Então tá bom. Antes de mostrar as fotos, eu quero mandar abraços aqui, Hernando. Vai, pra quem? Quero mandar abraço pro seu Pedro Gás, a dona Marli e a filha deles, a Vitória. Eles são de Aracacuba, eles ligaram aqui e disseram que nós fazemos o dia deles mais feliz. Então é vocês que fazem o nosso mais feliz. Opa! Muito bom, Luiz. Muito obrigado. Beijo pra Preta lá de Coroados também. E um beijo pro... quem aqui? Quem aqui? Do bairro Traitu. É o... Perdido no TP ali. Vamos lá, quem que é do bairro Traitu que você tá falando? Eu acho que parou, Luiz. Ela ensaiou tanto que perdeu tudo, perdeu tudo. É o Tadeu do bairro Traitu. Pronto, pronto. A cabeça não tá boa, Hernando. Parece que eu tô fazendo 62 anos. Eu acho que você... Agora sim tem foto, ó. Olha só a felicidade do Fernando e dos dois filhos dele, que ali, ó, nesse clique. Você viu só? Os filhos dele, o Davi e o Felipe, eles são de Lavínia. Que bom. O Fernando contou que adora as minhas piadas. Valeu pelo incentivo, viu, Fernando? Agora olha que soninho gostoso da Emanuele Sofia de Mirassol. Quem mandou a foto dela foi a mamãe dela, a Dani, viu? Um beijo pra vocês. E tem foto cuti-cuti. Qual é a foto cuti-cuti? Da Laurinha. Ah, da Laurinha. Meu Deus, com chupetinho na boca, fazendo pose, com fotógrafo. Beijo pra você, linda. Ela é de Adamantina, né? De Adamantina. De Adamantina. Bom, eu também tenho um abraço, se demorouzinha. E vai pra Guararapes o meu abraço. É pro Edmildo Ferreira e pra esposa dele, a Elane Regina. Edmildo, conheci o Edmildo e a Elane numa viagem. Olha, vocês são maravilhosos, viu? Um grande abraço aí pra vocês de Guararapes. E agora eu vou chamar as fotos... Meu Deus, que simpatia. A Ana Sofia, que é lá de Pirapazinho. Ai, meu... E esse sorriso, gente? Fazendo carenta aí, olha só. Muito legal, né? E agora tem o Leonardo e o Igor, lá de Nova Aliança. Coloca aí o Leonardo e o Igor. Ai, meu Pai do Checo. Eles são de Nova Aliança. Um abraço pra vocês. Olha aqui, que gracinha também, a Eloá, que é de Nhandeara. Cadê a Eloá? Meu Deus. Toda produzida. Olha que laço bonito. O arzinho, roupinho. Tá bonita de laço e fita. Coisa mais linda. Bonita de laço e fita. E parece uma boneca. E tá cheio de criança linda no quadro de hoje. O último clique tem o Júlio César, lá de Bilac, com o sobrinho dele, o pequeno Lucas. Lucas mora em Andradina. A gente tá vendo aí. Olha que bom.